A manhada esperava a Maria A seguiam depois Bais juntos os dois Ao longo das tradas Matardeceis A sede que há um beijo Na fonte sagrada Sento-lhe Como era esperada Nem cruzinhada Não veio a Maria A hora marcada Em seus olhos divinos Para sempre fechou Não veio a razão Tocaram os sinos E a fonte secou E àquela hora Por ela mais nada De noite ou de dia O Chico na hora Nem cruzinhada Esperando a Maria Mas ó Santo Deus Correceram-se os céus E doce a verdade Muito bem E diz-se no monte Que a velhinha fonte Que o sacou De sauda Obrigada